Carrapato, no baile do Carrapato Carrapato, no baile do Carrapato Carrapato, no Carrapato No baile do Carrapato No baile do Carrapato Boquete é um maneiro No Carrapato, no Carrapato Tá me mamando o dia inteiro No eco do banheiro, debaixo do chuveiro Carrapato, no baile do Carrapato Thiago Cicastro do Youtube É outra parada Entendeu? Carrapato, no baile do Carrapato 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 Carrapato, no baile do Carrapato, no baile do Carrapato Bote com a poceta no peru que te machuca Bote com a poceta no peru que te machuca DJ Juninho, diretamente do complexo de São Joel Bote com a poceta no peru que te machuca Bote com a poceta no peru que te machuca Bote com a poceta no peru que te machuca Bote com a poceta no peru que te machuca Bote com a poceta no peru que te machuca Bote com a poceta no peru que te machuca Bote com a poceta no peru Bote com a poceta no peru Bote com a poceta no peru que te machuca Bote com a poceta no peru que te machuca Bote com a poceta no peru que te machuca Bote com a poceta no peru que te machuca Bote com a poceta no peru que te machuca Bote com a poceta no peru que te machuca Bote com a poceta no peru que te machuca Bote com a poceta no peru que te machuca Bote com a poceta no peru que te machuca Bote com a poceta no peru que te machuca Bote com a poceta no peru que te machuca Bote com a poceta no peru que te machuca DJ Juninho Diretamente do Complexo de São João Bote com a poceta na poro Desse jeito ta foda Karen minerais causada na porra da página, liga na porta do colégio, pau quebrando, ai tudo por causa dele, Thiago Silvestre, o piranhão! Ela sai de longe, ela vem de solto pra fuder no carrapato Ela vem de longe, ela sai de solto pra fuder no carrapato O piranha do petreção, tá subindo o morrão Tá no pique pra trepar Ela vem da Tiradente ou da Vila Rosaria Vem piranha bem salvada, novinha vou te falar Aproveita a beba que tá cogito, vai se atracar Se você tá com ciúme, você chama até a colega Vamos no novinha do caô, vamos novinha pro caô Não vai se atracar no pau, tchereca, tchereca no pau, tchereca Se atracar no pau, tchereca, tchereca no pau tchereca Tá louca de pá louca de lança, a novinha tá na onda Gosta de vazia, bom quando tá doida de maconha Novinha tá fudeu, vindo do olhar do lado Mas o vado vai te atracar no cavalo Vamos no novinha com o copo na mão Ela tá sem gostoso, não tá na bolinha Vem de frente, vem de lado Vem de frente, vem de lado E irmãos, esse aí é o Thiago Silvestre, o pai da facção! Vitória na Quê! Vem de frente, vem gelado, vem de frente, vem gelado No balde do carrapato, vem de frente, vem gelado No balde do carrapato, vem de coça, mulher libera Vem de frente, vem gelado, vem de frente, vem gelado No balde do carrapato, vem de frente, vem gelado E de Juninho, diretamente do Complexo de São João Sejam todos bem-vindos ao Complexo de São João No balde do carrapato, no tables, do carrapato No balde do carrapato, noege. No balde do carrapato, trabalhe em garaterra, pô Vem aqui pro carrapato Na intenção de transar Só que o mais impressionante é que ela vem de lá andando Vem bucetiano Vem bucetiano Senta na piroca do bandido Senta na piroca do bandido Vem bucetiano Vem bucetiano Senta na piroca do bandido Vem bucetiano Vem bucetiano Senta na piroca do bandido Na intenção do jupinho Ela vem até a... Na intenção do disco Ela vem até a... Vem bucetiano Vem bucetiano Senta na piroca do bandido Vai pra frente, vai pra trás Ebolando até o chão A PC na bucetinha pro menor da facção Vai pra frente, vai pra trás Ebolando até o chão A PC na bucetinha pro menor da facção Vai pra frente, vai pra trás Ebolando até o chão A PC na bucetinha pro menor da facção Aqui é só prazer, amor Eu jamais vou te dizer Tiago Silvestre é o fome da espiranha, pô! Muito querido, muito querido Eu vou tacar, eu vou ralar, não vou liga pra você Se tu gama, eu sinto muito, tu vai se fuder Eu vou tacar, eu vou tacar, eu vou tacar, eu vou tacar ammo liga pra vc se tu gama eu sinto muito tu vais se fuder Eu vou tacar ammo lle pra vc Eu vou tacar, eu morrar, não vou liga pra você Se tú gama, eu finto muito, tu vai se fuder Eu boto, boto na bufeta, eu boto na bufeta Bocetada nele Bota na xota, bota na xota Vai,'musão Bota na xota, bota na xota, vai,'musão Bota a xota, bota na xota, vai,'musão Bota a bota, bota na xota, bota na xota Vai,'musão, bota a pinota Cachacha d'água Cachacha d'água Carrapato! Pela visão, Thiago Silvestre do Youtube, é outra parada, entendeu? Só roupa, todas aí gostosas, elas vão só pepeca, vão bailar, não tem jeito, tá tudo de verdade É aqui no Carrapato, ela joga xereca, parece maluca É aqui no Carrapato, ela joga xereca, parece maluca Machuca a buceta, a buceta, a buceta das filha da puta DJ Ulisse está tocando do olho pra ele com cara de puta Machuca a buceta, a buceta, a buceta nas filha da puta É no baile do gogo, ela joga xereca, parece maluca Machuca a buceta, a buceta, a buceta nas filha da puta Machuca a buceta, a buceta nas filha da puta Machuca a buceta, a buceta, a buceta das filha da puta Machuca a buceta, a buceta nas filha da puta É no baile do gogo, ela joga xereca, parece maluca Machuca a buceta, a buceta, a buceta nas filha da puta Machuca a buceta, a buceta, a buceta nas filha da puta Tchau, tchau